Também a revista de Nossa Senhora da Primavera, você pode fazer a sua inscrição pelo nosso WhatsApp 98159218. Faça a sua inscrição que todos os meses eu te mando, mandarei para você a nossa revista. Eu quero te apresentar os meus livros, olha aqui, A Força que Vem da Cruz, que é o meu primeiro livro, o testemunho de 12 anos no seminário, conta a minha história dentro do seminário. Os milagres que eu vi, alguns aqui, adquira esse livro, leia que vai renovar a tua fé e a tua esperança, Caminhando com Jesus Cristo, é um livro maravilhoso, é um livro de muita oração, de muita meditação. E agora te convido a meditar na palavra do Senhor, continuando em Apocalipse, o Senhor nos diz hoje. O anjo da igreja de Lodiceia escreve, Eis que diz o amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio e nem quente, oxalá fosse frio ou quente, Mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Pois diz, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, E não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, compres de mim ouro provado ao fogo, para ficareis rico, roupas alvas para te vestires, Afim de que não apareça a vergonha da tua nudez. Queridos irmãos e irmãs, Essa palavra de Deus que é para mim e para você nesse dia, Nessa quarta-feira Deus nos diz, Eu conheço as tuas obras, Não és nem quente nem frio, Tu és o morno, Por isso eu vou te vomitar. É o que diz o Senhor para todos nós nessa quarta-feira, Porque a nossa fé não tem sido uma fé quente. Muitas vezes a nossa fé não é nem fria, é morna. Tanto faz como tanto fez. Ficamos em cima do muro sempre. Não vou, não posso, Rezo em casa, rezo aqui, Não sigo, não sou dizimista, Não ajuda o reino de Deus, Não contribui com nada com o reino de Deus. Que tipo de cristão você é? Que tipo de católico você é? Você vai ser vomitado conforme Apocalipse hoje. E não adianta querer rasgar a Sagrada Escritura, Não adianta ignorar a Sagrada Escritura, Porque aqui é palavra de Deus. Maldito homem que tira um jonta dessa palavra. E essa palavra te diz hoje, amado, Você que se sente poderoso, Você que se sente rico, Você que acha que por causa do teu doutorado, Do teu mestrado, Você que porque ganhou um cargo, Porque Deus te deu um cargo, Você que tem um salário grande, Em Brasília nós temos muita gente com salário grande, Você que acha que não precisa de Deus, A palavra diz, Tu és pobre, Tu és muito pobre, Tu estás nu, Estás nu sem graça diante de Deus, Pobre diante de Deus, Tu és só um miserável, Um orgulhoso, Um ignorante, Que não entende que tu não és nada, Se aproxima de Deus nessa quarta-feira, Se tu queres ter vida e vida eterna, Se arrepende, Se arrepende por ser anticristo, Se arrepende por se compostar como um anticristo, Se arrepende, amado, E se agarra com Deus, Volta para a casa do Senhor, Volta para a presença do Senhor, Volta para o amor do Senhor, Volta para o Senhor, Para que tu possa verdadeiramente enriquecer, Enriquecer seus bens materiais, Ser rico seus bens materiais, Nós achamos que pessoas ricas, É quem tem uma conta gorda, É quem tem muitas coisas nesse mundo, Eu te garanto que as coisas desse mundo, Não vão te ajudar em nada, Não te ajuda em nada, O que vai te deixar rico diante de Deus, É a tua fé em Jesus Cristo, É a tua esperança em Jesus Cristo, É a tua confiança em Jesus Cristo, É ser amigo de Jesus Cristo, E não amigo do anticristo, Porque muitos cristãos, Muitos católicos e evangélicos, Estão se tornando muito amigo do inimigo, Não seja assim, Não sejamos assim, Não sejamos amigo do inimigo, Porque com toda certeza, Deus vai te cobrar, Porque Ele diz, Aquele que me testemunhar diante dos homens, Eu testemunharei diante do Pai que está no céu. Amados irmãos e irmãs, Nessa quarta-feira, Vamos renunciar, Eu te convido a renunciar todos os projetos satânicos, Tudo aquilo que Satanás tem projetado para o nosso país, Para as nossas cidades, Vamos pedir ao Senhor, Que tenha misericórdia de nós, Que não dê força, Coragem, Determinação, Esperança, Confiança, Alegria, Certeza de renovação e salvação. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Pelo vosso poder, Pela vossa graça, Pela vossa ressurreição, Pelo vosso infinito amor, Infinita fitalidade, Eu renuncie agora a todo o poder das trevas, Eu renuncie todo o poder do inimigo, Renuncie toda a situação de morte no nosso país, Renuncie toda a tentação e toda a selada, Renuncie no vosso nome agora, Toda a ação diabólica e todas as tentações, Renuncie todo o projeto satânico no teu santo nome, Jesus Filho de Deus, Eu renuncie para a glória do teu santo nome, Tudo aquilo que não vem de ti, Tudo aquilo que Satanás planejou para a nossa cidade, Para o nosso país, Para a nossa casa, Eu renuncie nessa quarta-feira, Eu renuncie, Senhor, Todo o espírito de idolatria, Todo o espírito de traição, Todo o espírito de condenação, E todo o espírito de maldição, Eu renuncie no nome poderoso de Jesus Cristo, Todas as forças negativas, Toda a selada do mal, Eu estou renunciando no nome do Senhor, E para a glória do Senhor, Eu renuncie todas as forças satânicas, E tudo aquilo que Satanás tem planejado para esse país, Eu renuncie do nome poderoso de Jesus Cristo, Na graça de Jesus Cristo, Eu estou renunciando, Tudo aquilo que não vem de Deus, No nome poderoso de Jesus Cristo, Eu renuncie agora, Tudo aquilo que é negativo, Tudo aquilo que é maldição, Tudo aquilo que é contaminação, Tudo aquilo que é selada, E tudo aquilo que não vem de Deus, Pelo nome poderoso de Jesus Cristo, Eu renuncie e anuncie, Que a parte da nossa presença, Da nossa vida, Que a parte do nosso meio, Toda a ação diabólica, E todo o poder do inimigo, Pelo nome poderoso de Jesus Cristo, Na ação poderosa de Jesus Cristo, Eu estou renunciando a Satanás, Autor de toda mentira, De toda falsidade, No nome poderoso de Jesus Cristo, O mal não entra nas nossas casas, O mal não entra na nossa cidade, O mal não entra nesse país da Santa Cruz, Pelo santo nome do Senhor, Nós renunciamos, Tudo o que é negativo, Para a glória de Deus Pai, E tomamos posse, Da graça, Da fé, Da esperança, Da alegria, Da vitória, Tomamos posse, Da benção do Senhor, Da graça do Senhor, E da vontade do Senhor, Que a força poderosa do Espírito do Senhor, Esteja na nossa vida, Que o Espírito Santo, Nos conduza nessa quarta-feira, Que vejamos a glória de Deus, A vitória de Deus, O poder de Deus, Que vejamos a força, Que vem do Senhor Jesus Cristo, Que no nome poderoso de Jesus Cristo, Nessa quarta-feira, Possamos ver a vitória do Senhor, Agindo em torno de nós, E em nós, No nome poderoso de Jesus Cristo, Que saímos vitoriosos, De todas as tentações, De todas as seladas, De todas as contaminações, E de todo o poder das trevas, É no nome poderoso de Jesus Cristo, Que nesse dia, Nós expulsamos, Todo o mal da nossa vida, Da nossa família, Do nosso local de trabalho, E da nossa profissão, E da nossa saúde, Nós expulsamos, No nome poderoso de Jesus Cristo, O que não vem de Deus, Porque no nome do Senhor, E na graça do Senhor, Eu tomo posse, Da vitória de Deus, Do poder de Deus, E da bênção de Deus, Que o Senhor, Que fez o céu e a terra, Nos levante, Nessa quarta-feira, Nos coloque de pé, Diante de qualquer situação, Amados irmãos e irmãs, Que o Senhor, Vos abençoe, Vos proteja, Que o Senhor, Volte o seu olhar, Para vós, E tenha misericórdia de vós, Que o Senhor, Volte o seu rorto, Para vós, Vos dê a paz, Que o Senhor, Vos abençoe, Com o nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Ficamos em paz, Que Deus nos acompanhe, Até amanhã, Se Deus quiser.